A campanha SOS BR-040 é uma iniciativa do deputado estadual Bernardo Rossi e da vereadora carioca Andréia Gouveia Vieira. A luta por melhorias na rodovia é uma luta antiga do deputado. Vem desde quando ele ainda era presidente da Câmara Municipal aqui em Petrópolis. E as reivindicações são sempre as mesmas. Iluminação, os call boxes que não tem, a celeridade no processo quando toma uma carreta ou um carro, é o cumprimento do contrato, que rege no contrato uma nova subida da serra. Enfim, eles só cumprem com uma parte do contrato, que é o aumento do pedágio, que é a cobrança de pedágio. E a parte das melhorias do asfalto nós não vemos. O vereador Paulo Igor, sucessor de Bernardo na Câmara, conta que o resultado da ação civil contra a concessionária que administra a rodovia já começou a dar resultados. A gente já ganhou a primeira instância, a conserta está recorrendo, está para ser julgado, enfim. É uma guerra, eles vêm de toda forma tentando recorrer para não cumprir o que é de fato o contrato que eles têm. A campanha também está sendo apoiada pelos empresários da cidade. Eles temem que as más condições da BR-040 afastem os turistas de Petrópolis. Por quê? Por que as pessoas optam pela serra? Por um trânsito tranquilo, não você ficar quatro horas se arrastando com carretas, com obras, sem sinalização, sem aviso. Então as pessoas escolhem a serra para saírem do trânsito do Rio de Janeiro, daquela loucura do Rio de Janeiro. E quando chega aqui, o que acontece? Se elas ficarem esperando, interfere. Então traz prejuízo, por quê? Porque as pessoas acabam descobrindo outros destinos. Em 48 horas, já foram recolhidas mais de 300 assinaturas. E a campanha não tem prazo para terminar. A ação pretende reunir as assinaturas em um documento que exige obras imediatas nas pistas de subida e descida da serra. Nós estamos pretendendo recolher para mais de 30 mil assinaturas e essas assinaturas serão entregues ao governador Sérgio Cabral e a Dilma Rousseff. E eu tenho certeza que eles vão analisar com carinho e vão ver o que não só o povo de Petrópolis, mas o usuário da Concer vem sendo lesado e teremos uma grande vitória. Eu tenho certeza disso. A campanha foi lançada oficialmente hoje em Itaipava. Vereadores da cidade estiveram presentes e também assinaram um documento. O deputado estadual Marcos Vinícius acredita que esta ação trará bons resultados para o município. Eu fui um dos primeiros, desde que entrei na Assembleia em 2008, a lutar contra a Concer. Então eu penso que a Concer tem que dar resposta porque é um dos pedágios mais caros que o Brasil tem.